Olá galera, meu nome é Valdo Fernandes do Canaril do Alemão, tudo bem gente? Pessoal, este é mais um vídeo de perguntas e respostas, beleza? Como sempre, faço vídeos respondendo perguntas para estar ajudando aí as pessoas que me fizeram essa pergunta no canal, tá? Já respondi no canal e estou gravando o vídeo para tirar dúvida também das pessoas que me seguem aí, tá? Que seguem o canal, tá bom? Quem tem esse tipo de dúvida. Então peço a vocês que assistam a este vídeo até o final aí que pode ser a sua dúvida também. Tá bom? Também peço para vocês aí, por favor, que se inscrevam neste canal, tá bom? Clica aí e inscreva-se, vai aparecer um sininho, clica nesse sininho aí, tá bom? Para que... para dar uma ativada aí na sua inscrição. Todo vídeo que eu fizer vai estar aparecendo para você aí, beleza? E no final do vídeo, se você gostar, dê um like aí para mim. Espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá gente. Eu volto, quero fazer a transição de sementes para ações cruzadas, só que meu canário não aceita. Isso aí é fácil, gente. Você pode estar misturando, tá? A ração estruzada e a semente. Você arruma um comedor, mistura ali, meio a meio, ração estruzada e as sementes. Você mistura, tá? Pode misturar uma com a outra ali. Deixa ali. Com o tempo, quando você for fornecendo, tá? Todo dia que você for colocar mais alimento ali, você coloca mais ração estruzada e menos sementes. Ração estruzada e menos sementes. Isso aí vai. Aí, até ficar 100% ali na vasilha, só a ração estruzada, tá? No comedor ali vai ficar só a ração estruzada. Eu creio que com 6 dias, mais ou menos, aí, né? Uma semana, seu pássaro já fez aí a... Essa transição aí, ele já vai estar alimentando com a ração estruzada. Por quê? A ração estruzada vai estar misturada ali com as sementes. Uma vai ficar próximo do outro ali. Ele acaba bicando um grãozinho de um, bica um grãozinho de outro, bica uma semente. E vai. Até que ela acaba aprendendo a comer. Você vai retirando aos poucos a semente, tá? E vai colocando mais ração estruzada. Até ficar só a ração estruzada, como eu disse. Então, seu pássaro vai acabar aprendendo dessa forma, beleza? Dá pra fazer o manejo tranquilo aí, dessa forma. Ou você pode também, né? Tem um outro jeito aí, só que... Este jeito é com o ovo cozido. Você pode estar cozinhando o ovo, amassar esse ovo e misturar na ração estruzada. No caso, mistura só na ração estruzada, tá? E deixa ali. O ovo, ele é bastante atrativo para os canários, tá bom? Aí, seu canário pode acabar comendo também ração estruzada. Vai bicar ali pra comer o ovo e vai acabar comendo ração estruzada. Depois você vai diminuindo na quantidade de ovo ali e deixando sua ração estruzada. Ajuda também, tá bom? Lembrando que no final da tarde você tem que retirar essa ração estruzada da gaiola porque ela vai estar úmida. O ovo vai umedecer essa ração estruzada. Então, essa ração estruzada não pode dormir na gaiola ali, tá? Ela não pode ficar ali na gaiola porque corre risco dela azedar. No outro dia seu pássaro come e pode ocasionar um problema de saúde nele, beleza? Bom, vamos lá, gente. Mais perguntas aí, né? Évaldo, nunca dei vermífico para meus pássaros, para meu canário. Tem algum problema? Tem, gente. Tem que fornecer vermífico, tá? Nós seres humanos, todos os animais aí, os pássaros em geral, né? Precisam de vermífico, tá bom? Todo mundo precisa de vermífico aí, tá? Se você não fornecer um vermífico para seu pássaro, se você não vermifugar ele, pode acontecer um problema de saúde sério aí no seu pássaro futuramente, tá bom? Ou então mais breve aí, já que você falou que nunca forneceu, tá? Então forneça o mais rápido possível, tá bom? Vai até uma loja aí, compra lá um vermífico, tá? Tem bastantes aí marcas aí no mercado. Você compra ali que você achar melhor, compra e forneça para seu pássaro. Tem uns que o tratamento é feito com três dias, dois dias, tá? E você segue a bula ali, tá? As orientações ali descritas no rótulo da embalagem ali, que você vai estar fornecendo certinho o vermífico e ajudando seu pássaro aí, tá? Ter uma saúde boa, beleza? É necessário o vermífico sim, viu gente? Então vamos lá. Por que os canários... Não. Por que os canários precisam comer grite mineral? Os canários precisam comer grite mineral, né? As árvores precisam. Por quê? Eu vou explicar mais ou menos aí por parte. Seu pássaro vai comer, ele vai bicar a sementinha, descascar, quebrar aquele grãozinho, tá? Porque ele não consegue triturar ele todinho e vai engolir. Ele vai quebrar ele mais ou menos ali um pedacinho e engolir, tá bom? Porque canário não tem dente, né gente? Então ele não consegue mastigar, engolir mastigadinho. Aí ele vai quebrar, descascar, quebrar e engolir. Esse grãozinho vai descer ali, né? Um pedacinho para dentro do estômago dele, né? Até parar na moela ali. O que que acontece? Dentro da moela precisa ter esses grãozinhos de areia, que no caso é o grite mineral, para ajudar a triturar esses grãozinhos que ele comeu de sementes, tá? Seu pássaro comeu, tá? Ele comeu ali a semente. Então precisa desse grãozinho de semente para, nos movimentos ali da moela, estar quebrando, triturando esses grãozinhos, tá bom? A areia tem essa função, né? O grite mineral tem essa função de ajudar a triturar os grãos de sementes que seu pássaro comeu. Beleza? Aí vai diminuir o tamanho e vai facilitar a alimentação deles, a digestão deles. Beleza? Você pode até observar. Se você colocar um pássaro na areia, se você não fornece o grite mineral, a areia para canais, se você não fornece, coloca seu pássaro numa parede, ele vai ficar bicando ali, caçando um grãozinho para comer ali, no caso ele está procurando essa areia ali para engolir e para facilitar a digestão dele. Eles já sabem disso, é o instinto natural deles, tá? É igual galinha. Essas galinhas da roça, se você matar uma, né? Se um dia você tiver acesso aí, você mata uma, né, abre a moela dela, dentro da moela você vai ver várias pedrinhas, elas comem as pedrinhas porque elas também procuram por isso, elas sabem que precisam dessas pedrinhas para comer. Então no caso dos nossos canais, a gente tem um grite mineral para fornecer para eles aí e está ajudando a digestão. Beleza? Então vamos lá. Evaldo, preciso tampar as gaiolas dos meus canais à noite para evitar picadas de inseto? Não, gente, se você já faz, se você fizer uma tratativa antes aí, tá? Do local onde seus pássaros ficam, não precisa, tá? O que eu sugiro, coloca aí telinhas nas janelas, tá? Ajuda bastante na grada da porta ali, você pode colocar umas telinhas, tem umas telinhas bem fininhas que você compra aí em algumas lojas, tá? Você acha aí em depósito, lojas de caras e rações também, você acha. Essa telinha, você coloca ali e já ajuda. Também, né, você pode estar detetizando o local aí, né, jogar aí um veneno ali, e não com os seus pássaros lá. Pelo amor de Deus, se o pássaro estiver ali dentro do local ali, fechado ali, ou então mesmo que seja aberto, você borrifar veneno ali para matar penilombo, pelo amor de Deus. Então pode fazer isso, viu, gente? Aí você tem que fazer ali, você tem que ter o cuidado de estar cuidando do local para não ter inseto e, no mesmo tempo, ter muito cuidado com o seu pássaro para você não estar venenando ele, tá? Tem alguns venenos aí, gente, que pode entocicar as aves e estar matando, beleza? Então não é necessário você tampar não, mas se você quiser tampar as gaiolas, não tem problema, tá? Tampa, mas eu não vejo necessidade, beleza? Só você, também, antes de entrar à noite, né, geralmente os pernilongos, no caso os pernilongos, os insetos que mais atacam aí, né, são os pernilongos. Começa a entrar à noite, eles já começam a entrar para dentro de casa, aí você fecha ali as portas, tá? Mantenha ali o local mais fechadinho ali para evitar o acesso desses insetos aí, né, gente? Então, beleza? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Como eu disse no início do vídeo, se você gostou desse vídeo, dê um like aí para mim, tá bom? Se inscreva nesse canal, eu vou ficando por aqui. Desde já agradeço. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo, de coração. Um abração, fiquem com Deus, até mais, tchau!